Música Esperei ansiosamente o Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito Colocou os meus pés sobre a rocha Firmando os meus passos Esperei ansiosamente o Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito Colocou os meus pés sobre a rocha Firmando os meus passos Feliz é esse homem Senhor Que confia em Ti Ele não se voltar Não se voltar Para os Soberos E não vive no engano Vou exultar e me alegrar Contigo em mim Vou esperar O Teu consolo e com paixão Reforçar Eu olhar No Teu olhar E quanto a mim Sou pobre assim Vem, amado O Teu Cuida Cuida Alegrar Contigo em mim Vou esperar O Teu consolo e com paixão Repousar 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 Meu olhar No Teu Olha E quanto a mim Sou pobre assim Vem, amado Meu Cuida Teu És meu Ao Seu Me Salvação Deus meu Não demores Não demores Não demores Vou exultar E me alegrar Contigo em mim Contigo em mim Eu vou esperar O Teu consolo e com paixão Repousar Meu olhar No Teu Olha E quanto a mim Sou pobre assim Vem, amado Vem, cuidar De mim És meu Ao Seu Me Salvação Deus meu Não demores Esperei ansiosamente o Senhor Macho Não demores Não demores Deus meu Não demores Pai Ou Do Descrito Pai Amado